Nessa aula de hoje aqui você já vai sair tocando o louvor Só Tu És Santo. Paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui nessa aula. Prazer pra você que ainda não me conhece, Micael Figueiredo aqui. Na aula de hoje eu vou te ensinar de passo a passo você tocar o louvor Só Tu És Santo, Ministério Morada, com acordes fáceis e simples e até mesmo sem pestana. Então nessa aula eu vou te passar os acordes primeiro e depois eu vou te passar a levada, que é bem bacana e bem simples pra quem tá aprendendo a tocar violão. E se você quer o que nessa aula de paraquedas o YouTube te recomendou e por algum motivo você ainda não é inscrito nesse canal, já toca no botãozinho vermelho pra se inscrever, porque aqui você vai encontrar bastante conteúdo de violão gospel. E deixa seu like pra fortalecer o nosso canal e também o YouTube ver que tá sendo relevante esse conteúdo e mostrar pra mais pessoas e assim a gente ajuda mais pessoas como você. Vamos lá então, vou te passar os acordes aqui desse louvor. Primeiro eu tenho que te falar que pra gente tocar nesse tom, no tom original do cantor, a gente precisa de um capotraste, tá? Essa ferramenta que a gente usa pra alterar o tom aqui e ficar fácil, pra gente não tocar com pestanas e tudo mais. Então se você tem um capotraste aí, você vai colocar aqui na segunda casa. Mas calma aí, se você ainda não tem um capotraste ainda, você pode fazer tudo que eu for ensinar nessa aula aqui sem um capotraste, tá? No tom aqui que eu vou ensinar no tom de sol maior, usar acordes de sol maior. Mas quando a gente coloca aqui, ó, o capotraste, a gente vai no tom de lá maior, tá bom? Porque a gente alterou o tom. Se a gente for colocar aqui, ó, sem o capotraste, a gente tá fazendo no tom de sol. Se a gente colocar o capotraste na segunda casa aqui, a gente vai tocar no tom de lá, mas com o mesmo shape dos acordes de sol. Aí fica fácil aí pra você conseguir tocar. Então se você não tem um capotraste, só você fazer os acordes sem o capotraste aí, só que você vai tocar um tom atrás ali, um tom abaixo, tá? Aqui no capotraste, você vai tocar no tom original, beleza? Vamos lá pros acordes. O primeiro acorde aqui é o acorde de sol maior, tá? O segundo acorde também é um acorde bem simples, que é o dó com nona. Da quinta corda pra baixo aqui, ó. Então é bem simples, eu tô aqui no sol maior, eu vou baixar o dedo um e o dois aqui pra baixo. Eu tenho um acorde de dó com nona, então aqui esse acorde é bonito. Bonito, né? Depois a gente tem um acorde de sol com baixo em si. Não se assuste com o nome, mas é um acorde bem simples. Eu tô com o dó com nona aqui, eu vou tirar o dedo dois e colocar, subir o dedo um. Aí vai ficar esse acorde aqui, ó. Sol com baixo em si. Então, dó, sol, baixo em si. O outro acorde é o acorde de lá menor. E por último, temos um acorde aqui que é o ré maior. Ah, lembrando, também eu tenho um acorde aqui de mi menor também. Só esse mi menor aí pra acrescentar aí nos acordes desse louvor. Recapitulando agora, a gente tem os acordes de sol. O acorde de dó com nona. O acorde com sol em baixo em si. O acorde lá menor. E por último, o acorde de ré maior. Agora a gente vai pra batida. A batida é bem simples, bem tranquila. É uma batida aí pop rock que você pode tocar nesse louvor ficando assim. Bem tranquilo. Mas, Miquel, como é que eu faço essa batida aí? Eu ainda não sei. Tô pegando o violão agora. Tô aprendendo. Tô querendo tocar esse louvor. Vamos lá, passo a passo pra você ver. Vai ficar o seguinte. Você vai fazer duas levadas pra baixo aqui, ó. Duas pra cima. E duas pra baixo. Então, o mecanismo do ritmo fica isso aqui, ó. Baixo. Baixo. Cima. Cima. Baixo. Baixo. Agora a gente vai colocar a vida nessa batida. Você aprendeu duas levadas pra baixo. Duas pra cima e duas pra baixo. Agora a gente vai colocar o ritmo. Ficando baixo. Baixo. Cima. Cima. Baixo. 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 Cima. Cima. Baixo. Baixo. Aí você troca o acorde pra treinar. Baixo. Baixo. Cima. Cima. Baixo. Baixo. Aí tem uma parte rica da batida que fica o seguinte, ó. Fica isso aqui, ó. Dó com nona. Mi menor. Ré. E dó com nona. O pop rock. O que é que eu acabei de fazer aqui? Eu fiz aqui dois tempos no mi menor, dois tempos no ré e fui pro dó com nona. Ficando isso aqui, ó. Quatro tempos que é a batida do pop rock, ó. Baixo. Cima. Cima. Baixo. Baixo. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Baixo. 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 Cima. E fui pro próximo acorde. Baixo. 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 Cima. E fui pro próximo acorde que é o dó com nona. E se você era como eu quando eu comecei e que gostava de cifras simplificadas, até mesmo sem emprestando, eu vou deixar essa cifra só tu és santo aqui na descrição pra você tocar junto comigo nessa aula. E se por algum motivo você quer aumentar mais o seu repertório de louvores pra tocar aí na sua igreja, na sua casa, até mesmo em visitas, eu preparei algo especial pra você. Eu acabei criando uma apostila que se chama Toque Sem Pestano. Uma apostila com 57 louvores que você pode imprimir e encadernar aí na sua cidade. É uma apostila que você vai encontrar hinos da harpa e vai encontrar tantos hinos avulsos e hinos aí atuais pra você tá adorando a Deus aí com louvores simplificados, com dois, com três, com quatro acordes, até mesmo sem pestano. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você correr lá e conhecer essa apostila. Até mesmo eu tenho ela aqui, dá uma olhada. Aqui ó, a apostila que você pode imprimir e encadernar, ficando bem legal. Corre lá que tá show de bola, hein? Agora bora lá tocar junto comigo. Pega o seu violão e bora lá. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Todos os versos e canções que eu consegui cantar. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantando. Só quero te falar. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. 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 Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo 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 Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Espero que você tenha gostado Deus abençoe Já se inscreve no canal Deixa o seu like pra ajudar E eu te vejo aí Na próxima videoaula do nosso canal Até mais Tchau, tchau Deus abençoe Tchau 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 Tchau